Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus, assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br Olha, como era esperado o movimento intenso nessa volta para São Paulo, viu? De acordo com a Artesp, o movimento está intenso desde as 6 horas da tarde, vai ser assim até por volta do início da madrugada. Segundo a própria Artesp, o movimento maior foi na rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte de São Paulo. O volume de veículos foi 70% maior em comparação ao fim de semana passado. A gente vai acompanhar agora no monitor como que está esse movimento. Do lado de cá, a gente vê que há uma lentidão nessa subida da serra, voltando para São Paulo. A Artesp orienta que o motorista tem que tomar muito cuidado, porque há pontos de neblina e também chuva na serra. Já do lado de lá, a gente vê o movimento na rodovia dos imigrantes. Quem está retornando também está enfrentando um trânsito lento. Em plena quarentena no estado de São Paulo, as praias do litoral paulista ficaram cheias durante esse fim de semana. Segundo os bombeiros, infelizmente, oito pessoas morreram afogadas. Já nas represas da região metropolitana de São Paulo, não foi diferente. Movimento intenso nessa segunda-feira e quatro pessoas se afogaram. A gente vai ver agora na reportagem. O sol quente e o forte calor nesse feriado prolongado levaram centenas de pessoas às represas da região metropolitana de São Paulo. Curtindo esse calorzinho que está gostoso hoje, 30 graus, e a gente veio para sair de casa um pouco. Em plena pandemia e com a quarentena ainda em vigor no estado, muita gente não respeitou as regras de distanciamento social e ignorou o uso de máscaras. Na represa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, as pessoas se aglomeraram às margens da água. O local ficou cheio durante boa parte do dia. Eu acho que o povo deu uma deslejada. Algumas pessoas realmente não se preocupam com isso, mas a minha família sim. A gente toma os devidos cuidados, vai no lugar que a gente não fica próximo de ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.